Oi gente, voltei e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu dou definição, né, perdi a palavra Como eu defino meu cabelo de novo no meu primeiro day after Então eu fiz o meu cabelo ontem, lavei meu cabelo ontem, fiz a finalização, tudo direitinho Dormi, dormi sem torta, sem nada, acordei desse jeito, ele tá com bastante, não sei se vocês conseguem ver, ó Ele tá com bastante frizz e alguns caixinhos, calma aí, alguns caixinhos já não tão mais definidinhos Então eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como eu faço, não sei os trâmites certos Tô aprendendo, cuidado no cabelo porque ainda estou em transição, tô no finalzinho da transição, ó, já tá Já são os finalzinhos dos finalzinhos, depois eu faço vídeo falando sobre a minha transição Pra vocês, tá bom? E eu vou explicar pra vocês mais ou menos Gente, isso aqui é um potinho de água micelar, né, daquelas pequenininhas que quando acabou Eu fiquei com um pote pra mim, pra eu poder fazer minhas mistureba brava Eu fiz uma mistura de água, o creme que eu usei aqui foi o escalamido de milho Só pra ele ficar um pouco mais líquido e um pouquinho, se eu não me engano, de óleo Mas eu vou tacar mais um pouquinho Eu achei que ficou pouco Então eu venho aqui com esse óleo que eu uso, que é da L'Oreal, que meu filho tirou o rótulo dele Mas é o da L'Oreal, aquele flores raras Olha o historial ordinário Eu vou aplicar um pouquinho desse óleo aqui dentro E essa misturinha é isso Um pouquinho do óleo reparador Um pouquinho de creme e um pouquinho de água Pra ele ficar mais ou menos assim, gente Com a textura um pouco mais líquida De bastante Eu vou fazer igual eu faço pra finalizar normal Eu vou separar em duas partes Faço um lado, faço outro, faço um lado, faço outro Duas partes, já tá um pouquinho sem forma Ó, como é que ele fica Mais líquidozinho Aplica um pouquinho Venho E eu não vou fazer assim não, gente Pegar o cabelo assim não Ó, tô fazendo por cima, ó Vou fazendo assim, ó Espalhando por cima Pra não tirar muito dos caixas Até porque eu gosto do volume do meu cabelo Então eu só venho fazendo isso Por conta do frizz Faço isso e ó Já tá dando aquela definida de novo E tirando o frizz dele Ó a diferença Cheio de frizz E sem frizz Nem quase nada de frizz Fazer isso em todo o cabelo E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou amassando aqui Não amasso muito na raiz Pra não voltar muito o frizz Não sei se dá pra vocês verem Mas olha como é que ficou lindo Olha a diferença Ele diminui muito o frizz Eu não passei muito aqui não Ele diminui muito o frizz Olha A cabelinha se achou que chega bem perto Olha a diferença O frizz Tudo cheio de frizz e sem forma E aqui ele já tá voltando Com o formatinho dos cachinhos Entendeu? E é mais ou menos isso Vou fazer o outro Eu não aperto muito, tá gente? Eu só venho assim Como se eu estivesse fazendo um carinho no cabelo E pronto gente É só isso tudo É só isso tudo Gosto muito dessa misturinha Porque ele não vai umedecer tanto o cabelo Então não vai sair meio que do formato que ele tava Mas ao mesmo tempo ele vai ajudar os cachinhos que já estão definidos Vai ajudar um pouquinho aqueles que perderam um pouco a definição Eu gostei muito dessa Dessa minha misturinha Uma misturinha E é simples É o creme que você finalizou o seu cabelo Você mistura um tantinho de água Nem precisa colocar no frasquinho É porque eu sempre tô usando esse amido de milho Que eu gosto muito bem Então você precisa misturar a mesma quantidade de creme Com a mesma quantidade de água E um óleozinho Seja óleo de coco Seja óleo que se dê bem com o seu cabelo Ó gente E ficou assim E pronto Espero que vocês tenham gostado Gente Se vocês tiverem ideia Me contem aqui nos comentários Fala pra mim como vocês fazem A redefinição no primeiro day after E um beijo Até o próximo vídeo